E aí meu aluno, tudo bem? Tudo na tranquilidade com você? Estamos aqui agora de volta para mais uma aula prática de um jeito que você só vê aqui no universo da elétrica, curso e consultoria A gente aqui está falando da montagem do quadro e agora eu vou dar uma pausazinha nessa parte da montagem do quadro que a gente está finalizando já dar os acabamentos aí, fazer toda essa parte de detalhe, de estética final e eu quero te mostrar isso aqui, que é a parte da ligação de interruptores paralelos Interruptor paralelo, beleza? Ou chamado também de vai e vem comumente chamado de vai e vem ou do inglês three-way Three-way porque tem três caminhos, ele tem três parafusos atrás dele Então eu quero falar isso aqui com você Eu quero que você fixe esse desenho aqui Dá uma pausa aí, dá uma olhada nesse desenho e vê se você entende tudo Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui na prática Beleza aí? Já aproveita nessa pausa e já bota o dedo aí no like Por quê? Porque aqui no YouTube, infelizmente, se você não clicar em gostei Os próximos vídeos pratos que a gente mostrar aí Você não vai ser notificado e vai acabar perdendo, tá? Então clica em gostei aí e deixe seu comentário, beleza? Então, se você já meteu o dedo no like aí, vamos continuar aqui, beleza? Veja, isso aqui, veja QG, quadro geral, quadro geral O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte O fase neutro está vindo daqui Então para você interpretar isso na prática A gente gosta de mostrar isso na prática para você O meu circuito 1 é aqui, tá bom? O disjuntor de 10 amperes para o circuito 1, C10 Aí está vindo o meu fase daqui de baixo Branquinho, tá? O meu neutro, como está nessa primeira posição aqui Organizadamente, a gente já colocou o neutro na primeira posição aqui do barramento Então o meu neutro está saindo daqui E também está indo para lá o meu condutor de proteção, né? Caso eu venha colocar luminária, já está lá Tranquilo? Então meus três condutores estão saindo daí Beleza? Então quando eu dizer isso aqui a você QG, QG Porque está vindo daqui, ó Do quadro Evidentemente, está passando pelos eletrodutos Beleza? E está indo para onde? Está indo para cima, para o teto, tá? E daí, está indo para o quarto Onde a gente vai ver agora Justamente A instalação Beleza? Ó Aqui na prática Como eu gosto de mostrar para você Está vindo para cá, tá? Evidentemente aqui vai ter forro, tá? Então Sem estresse disso aí A gente tem uma pausa aqui Na instalação Para mostrar essa aula a você, tá? Então Por favor, não reclame de estética aí Nem nada do tipo Está dando uma pausa aqui para Prestigiar você Então veja Está aí a lâmpada Olha o que acontece Olha a ligação aqui de novo Aqui não tem estresse Vou explicar para você aqui rapidinho Não tem estresse Esse aqui, tá? Ó O interruptor É esse aqui Na prática Beleza? Veja uma aula com esses detalhes aqui Meu aluno É só no universo da elétrica Tá? Com o seu consultorista Com o seu amigo professor Jato Socaetano Então não esquece De clicar em gostei aí, beleza? Então veja o seguinte Está aqui o interruptor Na frente ele parece o interruptor simples Mas atrás, ó Ele tem três parafusos Três entradas, tá? Tem essa do meio E essas duas das extremidades Então já vou dar uma dica muito boa Essas dez extremidades Sempre vão estar comunicadas Umas com as outras Então veja Na parte do meio Ele vai receber a fase Como você viu Um contor branco lá, tá? Aí nas extremidades, ó Didaticamente Eu já mudei a cor para você, tá? Botei preto Então vai sair dois pretos da extremidade Vai para a extremidade do outro interruptor paralelo Beleza? Do outro interruptor paralelo E no meio desse outro Do segundo interruptor paralelo Vai sair um vermelho Que já vai ligar as lâmpadas E do outro lado da lâmpada, professor? O que é que eu faço? Levo o neutro Beleza? Então sem estresse A ligação é exatamente essa que a gente vai fazer Agora só aqui na prática, tá? Aqui, ó Chega no meio Beleza? Ó Chega no meio Chegou no meio aqui Sai na extremidade dos pretos Beleza? Chega no outro Também nas extremidades E no meio do outro interruptor paralelo Já sai um vermelho Para ir para as lâmpadas Aí eu coloquei mudando as cores Para ficar didático Tá bom assim? E qual a função aqui? A função é Que você vai poder Com o interruptor paralelo Ligar a lâmpada Tanto daqui quanto aqui Na prática O cara vai poder Entrar no quarto Ligar a lâmpada Daqui Ah, professor Deitei na cama aí Então Não tem bronca Na cabeceira da cama Vai ter um interruptor aqui Para ele vir E desligar A lâmpada Sem estresse Beleza? Então A gente mostrou para você O diagrama Falou tudo direitinho E o que está aqui Eu peço até que você Se ainda não fez isso Dê uma pausa aí Desenhe isso aqui Desenhe para você acompanhar O que eu estou falando aqui Todo o desenho Beleza? Então para o desenho Vou ter um interruptor aqui Paralelo Beleza? E vou ter outro aqui Vem cá Olha aqui Vou até Sentar aqui na cama Para ficar de boa O branco é o fácil Está vindo do quadro Tá? Levinha a onda Ele vai vir aqui No meio Do interruptor paralelo No meio aqui Tranquilo? Então está aberto aqui Coloca ele no meio aqui E vem aqui E aperta Tranquilamente aqui Chegou no meio Como está no desenho Se você desenhou aí Então já está aqui Esse esquemazinho feito Viu que o branco Vem da fase Lá do disjuntor Como eu mostrei para você Na prática Mostra na prática para você Então chega aqui no meio Beleza? Chega aqui no meio Sai das extremidades O que? Já sai retorno A verdade é essa Que chegou a fase Já sai retorno Mas esses dois retornos Vai para a lâmpada Lembra aí do desenho De jeito nenhum Esses dois retornos Vai para onde? Esses dois retornos Vamos lá Esses dois retornos Vai para cá Beleza? Esses dois retornos Vai para cá O que estava lá Está aqui Do jeito que está no desenho Até a cota didática Para você não ter estresse Então chegou aqui Vou botar aqui para você Beleza? Colocou aqui na extremidade Coloquei aqui na extremidade Deu o parafusinho aqui Só apertar Sem estresse Foca aí câmera Que o aluno gosta de ver Assim na prática Não esquece aí não Beleza? Já está vendo esse vídeo aí Pelo YouTube Dá uma clicada aí em gostei Porque em outros vídeos nossos Você já vai Já vai ser notificado Beleza? E aprender bastante Na prática Como a gente gosta De mostrar aqui Eu, seu amigo, professor Jatos Caetano Toda a equipe do universo Da elétrica Cursos e consultorias A maior escola de elétrica Online do Brasil Onde a gente tem cursos Completos E com certificados Onde você vai se tornar Um especialista Está vendo tudo assim Na prática Seguindo a norma Vendo na prática A gente mostra teoria E mostra na prática Então Os dois pretos Que vieram de lá Chegaram aqui Nas extremidades Chegou nas extremidades Novamente Interruptou o paralelo Também chamado De vai e vem E saiu no meio Aqui já Já está aqui Apertado Um vermelho Como está no esquemazinho Então saiu aqui Subiu aqui Mostra aqui Para ele ver Que está subindo aqui Então está subindo aqui E está indo para onde? Esse vermelho Esse vermelho Já está vindo para cá Para cima Já está vindo aqui Para cima Beleza? Está vindo para o receptáculo Aqui em cima E do outro lado Da lâmpada Professor Sem estresse nenhum Coloca o neutro Beleza? Tranquilo aí Lembrando Que esse retorno Aqui tem que pegar Justamente onde fica Aquele parafuso Do meio Do receptáculo Receptáculo Muita gente Costuma chamar De bocal Enfim É um nome usual A gente costuma Chamar tecnicamente Receptáculo Então mostrou aqui Beleza? Chegou aqui O que veio O lado Segundo Interruptor paralelo E o neutro Do outro lado Então está ligado A lâmpada Está ligado O esquema Paralelo Ou vai e vem Como a gente Também costuma Chamar Beleza? Tecnicamente Interruptor paralelo Ou triway Comumente chamando Comumente falando É um interruptor Também chamado De vai e vem Então O cara chegou aqui Professor Mostra aqui Novamente Onde que portanto Aí você diz Professor Acende aí Por que eu estou pegando Aqui sem medo Sem luva? Porque veja NR10 Beleza? A gente gosta De falar das normas Sempre Eu estou mexendo Tudo aqui Porque está tudo Desenergizado No meu quadro Não chegou A analisar No meu quadro Então aqui está de boa Então estou apertando Aqui lógico Não está ligando Porque não está Energizado Por isso que eu estou Trabalhando aqui Sem uma luva adequada Para Por exemplo Com serviço analisado Por isso aí Mais uma liga para você Quando for fazer Qualquer instalação Deixe tudo Desenalizar Então está feita a instalação Quando chegar a analisação Aqui É só apertar aqui Liguei aqui Vou lá Sem estresse Deitei na cama Vou dormir Sem estresse não Boizão Desliga aí E te deita Beleza? Ei Na moral Vou entrar aqui Para ver se o negócio Está funcionando mesmo Eu quero ver Essa gambiar aqui Então bate aqui Opa Opa Está aqui Está aqui o teste Vamos fazer o teste Eita Porque se faça a luz Está aqui O cara vem aqui Vou deitar Maroto Não pode deitar Você tem que fazer A organização aqui Mas deitor Vou dormir aqui Não tem bronca não Desligou Papai Olha aí Liguei de novo Sem estresse Que alegria Vamos lá Agora Vou sair aqui do quarto Não tem bronca Vamos lá Interessante Eita Não quero voltar na cama Para desligar não Então Vamos ver Vamos ver Melhor Desligou Foi tudo aí Valeu Um forte abraço Para você aí Que nos acompanha Universo da Elétrica O curso de consultorias A maior escola de elétrica online Do Brasil Valeu Ei